Olá pessoal, resolvi dar uma saidinha do apartamento hoje para dar um passeio aqui para as ruas de gramado e visitar alguns lugares bem conhecidos aqui pessoal que com certeza vou levar vocês junto comigo gente, hoje o tempo aqui em gramado está lindo olha só pessoal, como que está o tempo hoje? nossa, eu estava lá em casa e pensei eu tenho que sair e levar o pessoal aqui para visitar alguns lugares aqui de gramado eu estou pensando também em fazer um passeio em um lago aqui pessoal que é bem conhecido eu vou lá com vocês, já trouxe guarda-chuva também porque está chovendo bem fininho agora caso chove um pouquinho mais forte, mais tarde, né pessoal? aí eu já trouxe aqui os guarda-chuva e olha gente, está muito top hoje o tempo olha a neblina que está, gente, está muito lindo deixa eu mostrar para vocês de perto, gente olha para lá como que está, pessoal a gente vai andando assim olha que lugar top gente, gramado é tudo de bom e eu vou visitar alguns lugares, como eu disse para vocês vou chamar um carro de aplicativo para chegar até nesses lugares e antes de tudo, pessoal antes de eu chegar lá eu queria dar um recadinho para vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal me chamem de Nandamel no YouTube já vão se inscrevendo ativando o sininho para receber todos os vídeos daqui para frente não se esqueçam também daquele joinha bem esperto aqui no vídeo então vamos para o Lero Lero, pessoal e vamos passear junto comigo gente, mas está muito lindo hoje aqui em gramado, pessoal olhem só para lá dá vontade de ficar andando aqui não tem como, gente mas a gente vai colocar os toques aqui ai, pessoal e o tempo hoje está bem pesquinho gente, aqui na Serra Gaúcha é tudo de bom olha só, pessoal sempre que começa a chover assim ai vem essa neblina junto tem vezes que fica o dia inteiro tem vezes que fica a noite inteira ai, gente está tão top, né, pessoal estou adorando olha, gente que lugar top ai, pessoal é tudo de bom e vocês tem que ver junto comigo com toda certeza, né, pessoal porque tudo que é legal para mim é para vocês também, gente e como de costume sempre dou uma paradinha aqui olha, gente olha que barulhinho gostoso ainda mais com essa neblina que está fazendo agora, pessoal olha parece sim que eu estou em outro país, gente tão lindo que é gente, vejam só que top esse lugar olha só também está fazendo agora 17 graus e meio 17 graus e meio, pessoal está um tempinho aqui fresquinho até uma brusa aqui, gente meia manga porque o clima aqui está daquele jeito estou adorando, pessoal olha que lugar bonito gente chamei um carro por aplicativo já está para chegar porque a gente vai passear agora lá no lado é um lugar bem conhecido aqui em Gramado, pessoal e com certeza vou levar vocês também comigo, gente olha só como que está eu não paro de apreciar essa beleza que está hoje aqui, pessoal está muito top mesmo gente quando o carro de aplicativo chegou começou a chover bastante mesmo e estava um tempo muito fresquinho muito gostoso e eu tentei aproveitar o máximo possível olha aí, gente vejam só que lugar lindo esse lugar para mim vai ser um lugar inesquecível mesmo olha só que tempo gostoso que estava nesse dia pessoal olha foi muito legal mesmo e agora a gente estava indo rumo ao lago que é um ponto turístico em Gramado um lugar muito lindo mesmo ai, pessoal é tudo de bom ainda mais com esse clima que estava nesse dia ai, gente foi tudo muito lindo mesmo já chegamos no lago agora eu não sei se eu vou para lá se eu vou para lá ai, pessoal está tudo tão lindo e o lago está bem ali mas a neblina está bem forte então está dando para ver direito ai, pessoal então vamos fazer a trilha para lá gente, eu estou amando esse lugar pessoal olha o lago aqui, gente vejam só como que está ai, pessoal é muito lindo parece até que eu estou sonhando gente de tão lindo que é ai, pessoal gente comentem aqui o que vocês estão achando desse lugar lindo mas lindo mesmo com essa neblina olha, gente dá vontade de até sentar aqui nesses banquinhos que tem aqui na beira do lago fica aqui olhando o dia todo porque vejam só que paisagem, pessoal vejam que paisagem linda encanta qualquer olhos qualquer olhar com essa chuvinha ainda caindo aqui, pessoal que top top muito top top muito top 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 gente é top ou não é? gente olha o patinho vindo, pessoal vocês estão vendo bem ali ó vem patinho vem cá ó patinho ele quer vir aqui gente olha que lindo vamos chamar ele, pessoal vem vem aqui patinho vem patinho olha ela tá passando reto gente ele olhou pra mim que lindo gente eu tô ai gente eu não sei o que eu falo eu tô muito admirada pessoal esse lugar é muito lindo é um lugar mágico parece um sonho patinho patinhos ó patinhos vem cá vem cá patinho gente eles andam pertinho da gente assim que lindeza gente olha só olha pra quem gosta de paisagens assim esse é um lugar certinho olha esse filhotinho gente olha esse filhotinho pequenininho pessoal patinho patinho ai patinho 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 ai patinho ai patinho que fofo gente patinho patinho eles ficam pertinho olha só ai que amor vem cá patinho olha lá os patinhos amarelinhos lá na frente ai que lindinhos patinhos olha olha que fofura olha as hortências olha cada hortência linda é top ou não é olha só muito chique olha as hortências olha as hortências Gente, olha que pinha. Olha que pinheiro grande. Que lindo. Olha, dá até para ficar aqui de baixo. Gente, a niblina está passando. Agora dá para vocês verem melhor como é o lago aqui. Olha, muito lindo mesmo. A gente fica aqui, pessoal. Parece um lugar que traz muita paz, muita tranquilidade. Dá vontade de ficar aqui o dia todo. Olha, é um lugar incrível. Eu estou adorando aqui esses lugares de gramado, gente. E espero que vocês estejam gostando também de estar aqui comigo. Vai comentando aí, pessoal, o que vocês estão achando dessas vistas lindas. Olha só, pessoal. Olha só, cada lugar lindo que tem aqui na Serra Gaúcha. E começou a chover bem fininho, pessoal. Vejam só, caindo a chuvinha fresquinha e a gente fazendo a trilha aqui perto do lago. E aí, pessoal, é só alegria mesmo. E dei mais uma paradinha aqui no meio da trilha, pessoal, para falar para vocês que eu estou adorando gramado. Ai, gente. Olha esse lago como que é. É muito lindo, gente. É muito top. Top dos top. Vai curtindo o vídeo, gente. Vai deixando aquele joinha esperto aqui. Porque esse lugar é lindo, né? É a natureza, pessoal. É a natureza que está falando com nós. Olha que beleza. Incrível. Patinho branquinho. Que lindeza. E aí, patinhos? Vem. Olha lá, gente, aquele patinho ali. Vem. Ó, patinho bonitinho. Que fofurice. É muito fofo. Olha que lugar lindo. Que lugar top. Espinheiro, gente. Olha. Esse lugar é incrível. Olha. Ai, gente. Aí, eu vim sentar um pouquinho aqui nesse banquinho. Porque é o único banquinho aqui do lado do lago que está seco, né, pessoal? Porque choveu bastante hoje. E eu tirei a máscara aqui, pessoal. Para me saborear uma pipoquinha. Porque, como eu andei bastante, vocês sabem o meu bucho como é que é, né, gente? Aí, eu já vou passar o álcool em gel aqui. Que eu carrego dentro da bolsa. Com certeza, né, gente? Para passar toda hora nas mãos. Antes de saborear a pipoquinha. Olha. Eu vou comer uma pipoquinha olhando para essa visão linda aqui. Olha aqui, gente. Álcool em gel. Que não pode faltar na bolsa de ninguém, né, pessoal? Eu já lavei as mãos também ali. No sanitário. Tá? Higienizar bem as mãos, pessoal. E eu estou aqui mascando uma pipoquinha, gente. Olha só. Ó. Top. Nossa. Faz tanto tempo que eu não como pipoca, pessoal. Hum. Nhaqui, 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 faz anandamel. Aqui é assim, o bucho fica cheio. Meus amigos, vamos comer uma pipoquinha. Nhaqui, 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 faz anandamel. Nhaqui, nhaqui, nhaqui. Faz anandamel. Faz anandamel. Quando o buchinho pede meradinha. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Vão hum. Hum, hum. Hum. Obrigado.